Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros estavam doidão Querendo o meu feijão Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros estavam doidão Querendo o meu feijão Porra, meu, não dá mesmo